Rapaziada, hoje eu quero mostrar aqui pra vocês o inventário mais curioso do CSGO Antes de eu mostrar o inventário, deixa eu ensinar uma paradinha porque pode não fazer sentido pra alguns Tô aqui, o CS, meu inventário Se eu pego, por exemplo, uma arma Vanilla, essa USP, eu consigo transformá-la em um item Ainda assim um item não trocável, mas consigo transformá-la num item Então ó, vou colar um adesivo numa Desert Eagle Vanilla Ó, colei aqui, pronto Agora minha Desert Eagle Vanilla é um item Se eu vir aqui em mais novos, ó, ela aparece E aí quando ela vira um item, eu consigo renomear E aí, eu consigo inventar um float Por exemplo, esse daqui Vou comprar aqui uma name tag, mano Gasta um dinheiro só pra ensinar o bagulho pra vocês Deixa o like aí, se inscreve no canal pra ajudar Ó, pronto, beleza E agora se você ver no meu inventário, tem aqui, ó Desert Eagle, name tag, adesivo, enfim Esse cara aqui, o Chris, uma foto bem peculiar Ele tem um dos inventários mais curiosos Porque olha o que ele fez Oito páginas de inventário, a primeira página, nada demais Segunda página, nada demais Terceira, nada demais Tem só uma judge aqui, enfim A parte legal começa aqui a partir da quinta página Onde ele tem várias e várias e várias Desert Eagles Vanillas Olha, ele tem uma página inteira Toddy Desert Eagle Vanilla, cara Meu pai amado Cada uma aí com um ou dois adesivos Caramba, mais uma página Não conseguiu entender o que esse cara fez Pior Ele tem aqui, ó Uma Vinte e cinco Mais vinte e cinco Cinquenta Mais Cinquenta e sete Ele tem cinquenta e sete de Eagles E esses adesivos não são baratos Então, por exemplo, ó Adesivo Titan É um adesivo não holográfico? Um adesivo não holográfico Mesmo assim É um adesivo que tá avaliado em mais ou menos aí E dois mil e oitocentos dólares E ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito Desert Eagles com Titan, né? Lembrando que esse item Vanilla Ele não é trocável Ou seja Ele colou esse adesivo Vamos fazer a conta de quanto é que ele jogou no lixo Ele quer jogar no lixo porque Nem vender a Desert Eagle ele consegue Então, dois mil e oitocentos Vezes oito Vinte e dois mil e quatrocentos dólares Fora que ele tem uma com um iBuy Power Um adesivo de três mil e cem dólares Tem duas aqui com adesivo Reason Dois mil e cem dólares Então, assim Cara, ele deve ter gasto aqui em adesivos Em torno de Quarenta, cinquenta mil dólares Eu não sei quando ele fez isso Muito provavelmente quando esses adesivos eram baratos E, pô Então, inventaram mais curioso Ao mesmo tempo inventaram mais burro do CSGO Sem dúvida CSGO.net Melhor site para você abrir caixas E ganhar skins de CSGO Esse mês você deve utilizar o cupom SAFIRA Para ganhar 40% de bônus no site E participar do sorteio de nada mais Nada menos que uma AWP Dragon Lore Avaliada em dezessete mil reais Mais três faixas De cerca de oito mil e quentos reais cada Ou seja, quatro skins Quatro vidas mudadas CSGO.net Utilize o cupom SAFIRA Link do site e do formulário na descrição E vai fazer o mesmo Avaliada em dezessete mil reais Avaliada em dezessete mil raiva Dois o mesmo tempo E vai fazer o mesmo tempo